Ela arrisca, confessa ter um crush no Nietzsche Que viver sem música é um erro E ela quer dançar Ele só pensa o absurdo que é a existência Mas um homem não é de ferro E ele também quer dançar Dançar, dar tudo sem se preocupar Se entrar na pista, não há pragmatista que resista Ele tenta, não aguenta Quando a música começa a tocar O corpo faz dissertações E pede para agarrar o momento Além da causa e efeito Além do espaço e do tempo Perfeitamente e prefeito Não é física ou química É música O corpo faz dissertações Ele passa mal Cita para si mesmo Pascal Justificações para as emoções Quando ela o faz lembrar Que o coração por vezes tem razões E a razão desconhece Ou se esquece de dançar Dançar, dar tudo sem se preocupar Se entrar na pista, não há pragmatista Que resista Ele é oito Ele tenta Mas a música começa a tocar O corpo faz dissertações E pede para agarrar o momento Além da causa e efeito Além do espaço e do tempo Perfeitamente e perfeito Não é física ou química E pede para dançar Agarrar o momento Além da causa e efeito Além do espaço e do tempo Perfeitamente e perfeito Não é física ou química É música O corpo faz dissertações E pede para dançar Se o corpo pede para dançar Para que tentar contrariar Então Que nos são muito loucos Que nos ouvem um pouco Que a vez ouvimos loucos Porque o coração por vezes tem razões Já a razão desconhece E não se esquece De tentar Aguentar Quando a música começa a tocar O corpo faz dissertações E pede para Dançar 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 Sem se preocupar Dançar 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 Dar tudo sem se preocupar Agarrar o momento Além da causa e efeito Além do espaço e do tempo Perfeitamente e perfeito Não é física ou química Ou faz essencial E não é físico ou química Ele pede para dançar Não é físico ou química Não é físico ou química É música O corpo faz dissertações